Casarão da moda aqui no Feminíssimo e eu já estou aqui de pé porque esta arara está irresistível Tá, tá, tá querida, né? Tá convidativa demais, né? Gente, nós estamos aqui de frente para uma arara que tem a peça mais feminina do guarda-roupa E que eu acho que é uma das peças mais usáveis, tu usa inverno e verão E essa foi a proposta quando tu trouxesse, não é, Angélica? Porque são peças que no verão tu usa sozinha e no inverno é só largar o casacão Principalmente para esse inverno agora nosso, não é? Exatamente Vamos começar a falar de vestidos, não é, gente? A gente começa por esse aqui Ai, tá lindo O verde tá em altíssima, né, cara? Bárbaro, vestido longo, prático, é uma única peça que tu coloca Largou um casacão por cima, tu tá perfeita, né? Isso, e ele tem esse detalhe na cintura, né? Que é ajustável Sim, e fica mais abusada, não é? Pode estar abusadinho, vai acompanhar a altura que tu quiser E até uma manga abusada Adorei Os acessórios que estão aparecendo aqui também são do casarão da moda Que tem lá, gente, e eu e a Angélica, nós estávamos conversando Que uma das formas da gente quebrar a leveza, a feminilidade do vestido Fazer, dar um equilíbrio nessa produção É largar um couture numa bota western e também fica legal, né? Sim, muito, muda a proposta, né? Olha esse aqui, esse listado aqui eu achei ele bárbaro Primeiro, super investimento porque as listras vêm direto agora de Mavera Verão E coloridas ainda, assim E a gente já estava pensando nele, aberto, com uma pantalona Pantalona, com uma vergonha conchote Isso Tu usa direto no verão Vestidinho, vestidinho reto, aquele teu basiquinho, sabe? Que tu usa, em qualquer um dos tons Qualquer um dos tons Ah, ficaria bonito com ele aberto por cima, né? E ele fechado tu usa com um casacão no inverno, com um colete de pele Colete bárbaro Fica bárbaro Ou até com um colete de alfretaria Tudo que eu estou falando, gente, tem no casarão da moda Para fazer a composição Bom, o tule é prático, é leve Isso E também é adaptável, tá? Ele é muito fácil Super Sim, porque ele tem esse aqui com alastano Então ele vai trabalhar aqui Tu usa a partir de um 48, olha, talvez até um 46 Até um 54 Não, e tu sabe o que eu acho bacana nesse tipo de vestido aqui, Angélica? Por exemplo, tu tem um casamento de dia Tu tira o teu coturno, tu bota uma sandália prateada Isso E uma planta, tu tá pronta pra ir num casamento de dia Exatamente Não é? Então ele é um vestido que ele vai tanto da noite quanto pro dia Sim, te abre possibilidades E eu acredito muito em peças assim Gosto muito de investir em peças assim Não aquela peça que tu vai deixar uma vez no guarda-roupa e não vai mais usar Mas é isso mesmo Tu tem que aplicar várias cores Olha esse aqui, Bárbara Esse aqui com uma rasteirinha no verão Tu imaginou que ele é um... Já tem muito, né? Porque tu vê até a verdade A manga, como ela tem um elástico Tu pode estar usando ela mais curta, né? Então como tu dissesse, vai usar no verão E assim, ó O que é bacana desses vestidos aqui do casarão na moda É que eles já vêm com forro Então tu não precisa comprar na água separada Como muitas marcas, não é? Porque ele já vem forrado A manga é transparente Esse aqui é o tipo de investimento É o pretinho básico Que a gente tem que ter Isso aqui, tu muda o acessório Tu muda o sapato Tu vai a qualquer lugar Já tô me imaginando com ele Eu imaginei porque Um vestido cachaiquero Que deixa a gente assim com o colo lindo Mas ele é um chutezano Tu bota com uma sandália dourada E tu vê que aqui, ó Essa é a medida Aqui já é a transparência Olha que lindo Então a barra já faz a transparência, tá? Ele vai ter o forro Até mais ou menos a canela Um pouco antes E daí, ó Tu usou ele na festa, Angélica Sim Com uma sandália linda No outro dia tu levanta Bota um tênis branco Vai pro supermercado E joga a tua jaqueta jeans Bem estonada Ó, aqui mais uma proposta Eu adorei essa estampa aqui Linda, né? Ó, gente Ele é abutuado até a cintura Tá? Também super usável E também são peças perfeitas Pra quem vai levar pra viagem Porque tu só enrola ele na mala Ele não ocupa espaço Ai, que bom Isso aqui é... Cara, isso aqui é... Não, olha aqui Eu só vou tirar aqui pra gente Poder ver Peraí que eu tinha Ai, amei isso aqui Olha ali, ó Eu amo um vestido bacana Assim, ó Quentinho Dá pra usar com cinto Ou sem o cinto, tá? Um vestido já com carinha de inverno Numa malha Botou uma bota Botou um casacão Não precisa mais nada, né? E pra finalizar Hoje O nosso queridinho A estampa De print animal Que virou um clássico Ela já não é mais nem moda Não, não é E ela vem com toda a força De novo Agora pra próxima primavera, verão Misturada até com outras estampas Então a gente gosta, assim, ó De antecipar pra vocês Algumas tendências Porque a gente sabe Que não tá comprando uma peça Pra usar uma vez só Ou naquela estação Com certeza Que são peças que vão agregar valor No nosso guarda-roupa Claro que sim Até porque o animal print Tu brinca também com outras texturas Com outras cores Com certeza O jeans fica muito valorizado também Sabe Tu que gosta de misturar também A rainha da mistura Isso Aqui também colocando Uma jaqueta O jeans em cima Com outra proposta de calçado Fica muito bonito E com uma jaqueta de corno Bate Imagina Claro Que lá do Casarão na Moda Gente, o Casarão na Moda Tem dois endereços pra vocês Um aqui em Porto Alegre Na Bordini Esquina com a Cristóvão Do ladinho da Panvel É bem fácil de achar E outro em Canoas E o Casarão na Moda Veste mulheres reais Isso Com preços reais Com certeza Com certeza Com certeza E só pra vocês terem uma ideia Gente, o vestido mais caro Que tem aqui É 329 329 Isso não é nem um vestido É um presente Não É um presente E também a proposta Também é mostrar Pra cliente Que não precisa usar o vestido Só pra um evento Mas com certeza O vestido É uma peça Que pode ser usada E as meninas lá Ajudam você A compor Muitos looks Com uma única peça É verdade Dá uma chegadinha No Casarão na Moda E tem presente Pras nossas feminíssimas Não é? Isso Que é 10% de desconto 10% de desconto Isso mesmo Diz que assiste o Feminíssimo Assiste o nosso programa Viu o nosso produto Conheceu E vai ganhar um mimo E não percam as lives Do Casarão na Moda Porque estão imperdíveis